Bom pessoal, nessa videoaula eu vou estar falando então de como a gente faz para adicionar efeitos nos nossos vídeos e efeitos de transição também. Vou estar importando alguns arquivos aqui para a coleção, que não adianta ficar falando o que é a cada efeito sem mostrar na prática para vocês. Então eu vou inserir bem rápido aqui essas fotos na nossa storyboard. Só para eu poder estar mostrando para vocês alguns efeitos de como ele funciona. Depois de eu arrastar as minhas fotos aqui para a nossa barra, nosso Starbird, eu vou clicar aqui em... Eu vou dar um play antes, vou dar um play para mostrar para vocês como é que está ficando o nosso vídeo. Por padrão a cada 5 segundos ele troca de imagem. Vou estar mostrando para vocês em outra videoaula como a gente faz para ser mais tempo, essa imagem, ou ser menos tempo. Certo? Então está aí. A cada 5 segundos ele vai trocando essas fotos aqui, vai pulando essas fotos, como se fosse um slide. Um slide automático, né? Então nós vamos clicar aqui em efeitos de vídeo. Ou vídeo aqui e selecionar efeitos de vídeo. Certo? Se a gente clicar aqui no efeito que a gente quer e dar um play aqui, ele já vai mostrar para nós... Ele já vai mostrar para nós o nosso resumo. Na verdade aqui ele não mostrou nada, porque ele só... Porque ele só aumenta a velocidade da nossa imagem. Ou seja, de 5 minutos vai passar para 2 minutos e meio, se a gente adicionar isso daqui aqui. Mas perceba aqui, aquarela. Se eu der um play, o efeito ele fica de aquarela. Certo? Aqui tem um alto contraste. Vou estar inserindo um alto contraste aqui. Para a gente inserir, a gente só clica nela e arrasta até em cima da imagem que a gente deseja. Pode ver que já ficou aqui a estrelinha. Pintada de azul. A gente pode inserir mais de um efeito. Por exemplo, como eu inserir isso daqui junto. Ó, vou dar um play. Tá vendo? Perceba que quando pula para outra imagem, ele não acontece nada, ó. Ele só troca a imagem realmente. Certo? Como que a gente faz para botar um efeito aqui para quando estiver trocando ele fazer alguma coisa? É aqui, ó. Em transições de vídeo. Vou virar a clica e selecionar transições de vídeo. Vou clicar no aqui e vou dar um play. Ele vai fazer esse efeito quando troca de foto. Vou trazer para cá. Quer ver, ó. Vou clicar aqui e vou dar um play. Perceba que quando vai trocar de foto, acontece um efeito. Viu que legal? Tem um efeito de coração também. É a mesma coisa. Clica e arrasta para o meio aqui, ó. Para a foto que quer quando vai passar uma para a outra. Tem uma porção aqui de efeitos. Tem esse redemoinho aqui, por exemplo, ó. Vou voltar aqui para os efeitos de vídeo para mostrar alguns outros efeitos que tem uns efeitos bem legais aqui, ó. Tem um aqui, ó. Itália do filme antigo. E filme antigo, ó. Como era antigamente, né? Aqui, ó. Mais antigo. É bem legal, assim. Ou ainda muito antigo. É realmente muito antigo isso daqui, né? Muito forçado. Eu estou inserindo esse mais antigo aqui nessa segunda foto. E mais um efeito... E mais um efeito... Vou dar um play aqui, ó. Ele afasta. Pode ser esse daqui. Entendeu? Então é muito simples inserir efeitos de transições e efeitos na imagem. Ó. Ó. Filme mais antigo aí. Tá antigo mesmo. Vocês viram que quando trocou, ele deu um coração? E aí, tu pode adicionar vários efeitos. Na próxima videoaula, eu vou estar fazendo... Ensinando um efeito que... Esses efeitos não precisam ser só adicionados em imagens. Pode ser adicionado em vídeo também. É a mesma forma. E na próxima... Videoaula, eu vou estar falando um efeito de parada de cena em vídeos. E aí, eu vou estar falando um efeito de parada de cena em vídeos.